Oi gente linda, tudo bem? Eu tô aqui com minha mochila, eu coloquei 8 máscaras aqui dentro Então hoje eu venho gravar pra vocês top 8 máscaras nutritivas Então, se você não é inscrito no canal e está me vendo aqui pela primeira vez Eu já peço que você clique no botãozinho igual a esse, inscrever-se que fica aqui embaixo E deixa o seu like no vídeo se você gostar das informações, tenho certeza que você vai amar Hoje eu separei 8 máscaras nutritivas, porque afinal de contas nosso cabelo precisa muito de nutrição Principalmente o cabelo que é quimicamente tratado como o meu Bom, vamos começar Eu separei essa máscara aqui da Caldivell, ela é a de açaí Gente, promete nutrição máxima pra cabelos danificados É a melhor máscara nutritiva que eu já usei E é de açaí, gente, ela dá muita nutrição pro cabelo, ela é muito cheirosa Ela tem uns granuladinhos assim, preto mesmo, que é do próprio açaí Ai, o cheiro dá vontade de comer E ela é meia quase roxinha, assim, roxinho bem longe E só tem mais uma aplicação aqui, mas eu amei Super recomendo pros cabelos que é muito seco O açaí tem um alto poder de restaurar o cabelo, o brilho natural, a hidratação natural Então essa máscara, ela hidrata e nutre o cabelo com certeza Bom, meninas, e a próxima máscara que eu tenho pra mostrar pra vocês que eu separei Essa aqui da Enoa, ela é de macadamia, ela é maravilhosa A minha acabou e eu tive que gravar porque eu queria muito falar dessa máscara pra vocês Não dá mais nenhuma aplicação porque o meu cabelo, ele é muito e eu uso bastante máscara E ela é muito cheirosa, ela não tem parabenos, não tem sal E é pra todos os tipos de cabelo, ela também não tem corantes, tá? E essa máscara, ela é muito nutritiva Ela deixa o teu cabelo, assim, com aquela sensação de desmaio durante 3 dias Você passa a mão assim e não consegue tirar a mão, não Você fica passando até amanhã Porque deixa muito macio Eu super recomendo pra cabelos extremamente ressecados Essas duas máscaras vai, com certeza, nutrir demais Essas duas máscaras, com certeza, você vai ver resultado Principalmente se você fizer o uso dela com o shampoo e o condicionador da própria máscara Que são esses dois aqui, gente Vocês não tem noção do quanto é bom o resultado desse kit Tem resenha desse kit no canal Eu vou deixar aqui linkado pra vocês no box de informações Tem resenha dessa máscara que eu mostro o resultado Que ela dá o brilho incrível, inacreditável E eu vou deixar também no box de informações E, gente, é muito bom Experimentem, por favor E eu tô fazendo o sorteio de um kit desse aqui pra vocês E é muito bom Um kit desse da Progressiva Natural E se você quiser participar É só você assistir o vídeo do sorteio que tá aí no canal Ou então você visita o blog vaidosonline.com Porque lá também tem falando sobre o sorteio, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma máscara que é nutritiva Já tem manteiga de karité Tem proteção UV também Gente, é essa máscara pra cabelos coloridos do Celso Camura C. Camura é a abreviação de Celso Camura É muito bom o tratamento dessa máscara Pra quem tinge os cabelos É muito bom você usar uma máscara quando você tinge própria, né? Pra tá repondo o que você perdeu Pra quem pintou o cabelo E ela é uma dessas Ela só tem umas duas aplicações E ela também é branquinha E super cheirosa Eu vou deixar no box de informações O link da resenha dessa máscara Que eu também fiz pra vocês, tá? Assistam lá e vejam o brilho que ela dá Lá eu explico melhor sobre os componentes da máscara também Daí eu vou mostrar essa aqui agora Que é de Argan É Argan Oil Repair É um creme de tratamento que tem nutrientes Mais semi de linho, tá? Da Kert E é muito bom O óleo de Argan Vocês sabem que ele é muito bom pra restaurar a fibra capilar Ela é muito cheirosa E ela é branquinha Tem poucas aplicações Meu cabelo ama nutrição Então eu uso muita máscara nutritiva Tem resenha do kit completo dessa máscara aqui Aqui no canal Vou deixar no box de informações Tem shampoo, condicionador, limfim Dá um mega tratamento, gente No cabelo Pra cabelo ressecado é o que há É o melhor Os melhores dos tratamentos aqui Completo E não é muito caro Vocês conseguem comprar pelo site Da Kert.com.br, tá bom? Daí eu também tenho essa aqui Que eu também tô gostando bastante Essa aqui ela tem açaí Então o açaí eu já sabia que meu cabelo gostava Ela também tem o óleo de Argan Que meu cabelo também é apaixonado pelo óleo de Argan E ela também tem queratina Que já reconstrói a fibra capilar E tem cupuaçu Cupuaçu meu cabelo também ama Tudo que é nutritivo Meu cabelo assim Ele suga mesmo E quanto mais tem, mais quer Então essa máscara é da Bel Brasil Da Perfect Hair É uma máscara profissional, tá? Ela tem óleo de Argan A máscara é óleo de Argan O nome, mas ela é um mix de óleos São todos esses que eu falei E ainda tem a queratina Que é reconstrutora É uma reparação instantânea Realmente Ela dá uma reparação instantânea Devido a tantos nutrientes Óleos e queratina que contém O cheiro é incrível Ela também é branquinha O cheiro é muito bom Só que ela não é aquela máscara super consistente Você gira E ela já vai acompanhando A sua mão Mas ela é muito boa Ela dá um resultado incrível Tem resultado desse tratamento Tem a resenha do kit completo Claro, eu também vou deixar pra vocês No box de informações Então, assistiu esse vídeo? Vai no box de informações E assiste os outros Pra vocês verem qual você vai comprar Porque de acordo com o resultado Do tratamento da meu cabelo Vocês podem tirar por qual Deixou o cabelo mais nutrido Aí eu já venho falar uma de bambu Essa máscara aqui Que é bambu, extrato de bambu É um creme de recuperação capilar Filha, tá aqui embaixo É um creme de recuperação capilar Promete força e crescimento Pra os fios É livre de parabéns Olha que incrível E é da Vita Seva Gente, baratinha essa máscara Essa vocês acham com certeza Na uma casa de cosméticos Próxima da sua casa É incrível o resultado dessa máscara Eu amo O cheiro é bem bacana Super bambu o cheiro dela Mas ela dá uma mega nutrição Nos fios E já reconstrói também Porque ela tem agentes reconstrutores Tem resenha dessa máscara também Vou deixar aqui no bloco Informações pra vocês assistirem, tá? Daí tem mais um aqui Que eu separei com muito carinho Pra vocês Essa aqui já é a máscara De jaburandi da Rasco Profissional Não é uma máscara muito cara Você consegue achar Em casas de cosméticos Também da sua cidade Ela promete equilíbrio E tratamento Controle da oleosidade E tem vitamina A É aquela máscara Anti-queda Sabe? Aquele kit anti-queda Eu tenho resenha Dessa máscara aqui Eu vou ver se eu acho Pra deixar aqui também No bolso de informações Essa pode ser aplicada Na raiz No couro cabeludo Tranquilamente O cheirinho dela É bem bacana Bem cheirosinho Super jaburandi O cheiro dela E ela é assim Ela não é branca Ela é uma cor quase que creme, tá? Mas ela também é muito boa Quando eu tô com queda Eu sempre uso ela Os produtos da Haskell Anti-queda É maravilhoso Meu cabelo responde super bem E por último Eu separei essa máscara aqui Que é de coco Olha que legal Meu cabelo ama o óleo de coco Ama nutrição Com óleo de coco Com umectação noturna Tem todos esses vídeos no canal Eu vou deixar pra vocês O vídeo aqui também Da umectação noturna E do kit Desse kit aqui Também vou deixar aqui Gente Ela é muito bom É um creme de tratamento Promete força e brilho Tem o bioativos do couro Esse kit tem Levin Shampoo Condicionador Então Tudo, tudo, tudo Vai tá na resenha É só vocês assistirem lá Como eu falei É um kit que não é caro Ela não é branca Ela é assim creme Ela é bem cheirosa Tem uma consistência legal também Tá Bom meninas Então o vídeo foi esse Falei demais Mas essas são as máscaras Que todas elas Dão resultado excelente No cabelo Acessem o link Aqui embaixo Todos os links De todas as resenhas Dessas máscaras Pra vocês verem O resultado que ela proporciona E claro Tratem do seu cabelo Vamos ter o cabelo bonito Saudável Larga a preguiça de lado Um beijo Pra todo mundo Tchau, tchau Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau